O que era perto Há tempos não falamos, eu te amo E aí o que é que a gente vai fazer? A nossa cama sabe Que tem algo errado com a gente Disse que não entende Por que tá tão frio, um dia era tão quente E eu me pergunto como tudo se perdeu O que a gente tá fazendo com a gente Quem de nós deixou o nosso amor doente? Nosso último beijo quanto tempo faz Que eu nem me lembro mais Que eu nem me lembro mais O que a gente tá fazendo com a gente? Quem de nós deixou o nosso amor doente? Nosso último beijo quanto tempo faz Que eu nem me lembro mais Que eu nem me lembro mais Eu não sei onde é que a gente tá errando O que era perto tá distanciando E a gente tá fingindo que não vê Porque o nosso amor Tá ficando em segundo plano Há tempos não falamos, eu te amo E aí, o que é que a gente vai fazer? A nossa cama sabe Que tem algo errado com a gente Disse que não entende Por que tá tão frio, um dia era tão quente Eu me pergunto como tudo se perdeu O que a gente tá fazendo com a gente? Quem de nós deixou o nosso amor doente? Nosso último beijo quanto tempo faz Que eu nem me lembro mais Que eu nem me lembro mais O que a gente tá fazendo com a gente? Quem de nós deixou o nosso amor doente? Nosso último beijo quanto tempo faz Que eu nem me lembro mais Que eu nem me lembro mais Quem de nós deixou o nosso amor doente Nosso último beijo quanto tempo faz o que eu nem me lembro mais Eu não sei